Nós estamos aqui em frente ao Congresso Nacional. Aquelas duas cúpulas que você está vendo aí atrás de mim, uma delas representa a reflexão e o equilíbrio. E a outra, os ouvidos, para que as pessoas aqui no Congresso Nacional sejam ouvidas. Esse foi o lugar que eu escolhi para mandar um recado para as nossas autoridades, para o Ministro do Turismo, para os nossos homens do Congresso. É um momento de profunda reflexão para a volta dos hotéis cassino no Brasil. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de dinheiro que esse Brasil perde para os nossos vizinhos, Chile, Ocadu, Colômbia, Paraguai, Argentina, etc. E a quantidade de impostos que a gente deixa de arrecadar porque nós não temos hotéis cassino no Brasil. E nós precisamos de perder essa mania dessa nomenclatura de volta do jogo de azar. Ninguém quer jogo de azar. O jogo de azar já existe. Nós temos várias loterias oficiais que são jogos do azar, né? Porque a probabilidade para alguém ganhar é uma em 200 milhões, 100 milhões, não importa. Isso é jogo do azar. Agora, a volta dos hotéis cassino significa entretenimento para a família, para os amigos. Você pode viajar com seus filhos, você pode passar no final de semana no hotel onde você tem uma área de jogo porque isso é a coisa mais simples do mundo. E se nós conseguimos voltar rapidamente com os hotéis cassinos no Brasil, você pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, a gente vai ter uma quantidade enorme de empregos novos. E o Brasil estará em um momento onde nós precisamos empregar as pessoas que estão aí desempregadas. Por isso, eu quero mais uma vez pedir a reflexão dos senhores congressistas para a volta dos hotéis cassino. E vamos esquecer de uma vez por todas esse negócio de jogo de azar. Isso não existe. Nosso Brasil precisa andar para frente e para cima. Nós precisamos de emprego. Nós precisamos de gente trabalhando, gente gerando riqueza. Nós precisamos que esse país acompanhe o mundo moderno. E para isso, é importante que nós tenhamos em algumas regiões do país os hotéis cassino, que é a única forma possível para desenvolver determinadas regiões que estão mais longe do polo ou do eixo Rio-São Paulo. Está aí meu recado. Por favor, usem as duas cúpulas para ouvir e para refletir. Porque o momento é agora. Senhor ministro do turismo, por favor, coloque isso na sua pauta. A volta dos hotéis cassino. O Brasil precisa muito deste retorno. O Brasil precisa muito dessa ideia. Então, é a dica que eu dou aqui diretamente de onde é decidido tudo que acontece nesse país. Congresso Nacional.